Aqui, até a lua é testemunha. Na subida você me aperta, na descida nós acerta. QRA Coyote. Se você tiver interesse nesta camisa, tá aqui à frente dela. É fácil no 11-984-776386. Depósito bancário Bradesco ou Caixa Econômica ou na loja virtual na BR-153 por cartão de crédito ou boleto. Celular 984-776386. Beleza, Tubarão?